Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Chile e Tailane e estou aqui com mais um vídeo no meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre Agnes e Candy, tá? Mas antes de começar o vídeo eu já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, gente. Também me segue lá no Instagram que eu vou estar deixando passando aqui na tela, tá? Bom, pessoal, como vocês estão vendo aí, né? Coloquei a mão para ver se a Agnes vinha. Ela continua mansinha, gente, ainda. Só que Candy, ele está muito assustado, então ele está assustando ela, tá bom? Mas eu pego, não me belisco, está tudo tranquilo, todos os dois. Mesmo ele assustado, eu ainda pego ele ainda, por isso que ele ainda não ficou bravo, porque eu ainda continuo pegando ele, tá? E olha que momento fofura, gente. Gente, vê que coisa mais fofa. Aguento que já casaram, hein? Mas enfim, gente. Eu cortei as asinhas dele, porque dele e dos outros dois amarelo, tá? Porque eles estavam ficando muito assustados. Eu estava pegando eles, mas estava pegando pouco. Porque como nasceu muito filhote dessa vez, eu pegava, mas não pegava com muita, mas muita frequência. Pegava mais Agnes e Jack, tanto que é os dois que está bem mais manso, tá? Mas os três amarelo, não estava pegando muito. Enfim, gente. Ele ficou assustado, eles os irmãos dele, tá? Então eu cortei as asinhas e separei. Como eu ainda não uso anilha de marcação, eu acabei separando ele, tá bom? Pra que eu não me confunda, porque eles são muito, muito parecidos. Então assim, como eu já sei que ele é um macho, como ela é uma fêmea, coloquei os dois juntos, tá? Não sei se eu vou manter esse casal permanente, tá? Não sei qual é a mutação que vai sair daí. Eu não queria formar esse casal. Mas como no momento eu não tenho outro casal, assim, pra formar uma cara branca com ela. E o cara laranja, gente, só tem sol e sol é adulta. E sol já bateu muito nele. Tentei colocar ele com ela, mas ela bateu muito nele. Então pode ser que futuramente eu venha colocar ele com ela, tá bom? Ou algum dos irmãos dele, tá bom? Por isso que eu estou falando, que eu não sei se vai ser definitivo esse casal. Eu posso mudar de ideia aí futuramente, tá? Vamos ver aí, ela é Arlequim, né? Cara branca. E ele é Lutino, cara laranja. Não sei, gente. Sério, como é que vai sair daí o filhote? Bom, a gente vai ter que esperar, né? Até o ano que vem. Pra daí, quando eles fizerem um ano, entrar no período de reprodução, né? E foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado.